Salve, rapaziada. E aí? Vamos falar do nosso Grêmio. Mais uma vitória do Tricolor. Eu vou ter pra te vencer, mas não me convenceu. Mas hoje foi uma loucura comigo. Porque tem torcedor que tá feliz. E eles vêm na minha. Eles vêm de critirinho na galerinha. Ai, pelo menos ganhou. Ai, tá ganhando e tu tá reclamando. Meu, tá nítido. Tá claro que o time do Grêmio tá insuficiente pra subir pra Série A. Meu Deus, o Grêmio faz um gol. O Grêmio faz um a zero num gol achado. Num gol pisou, numa falha bizonha do time do Guarani. E aí os caras acham que tá bom. Aí começa naquele toque-toque. Meio-campo toque-toque. Conhece o meio-campo toque-toque? O meio-campo do Grêmio tá muito lento. Tá nítido que não dá pra ficar só com o Lucas Silva e o Thiago Santos. O Thiago Santos tá chorando. Tá pedindo pra descer a galeria. Cara, olha as trocas. Benítez e Fernando Henrique. Cara, rapidinho já mudou aqui. Vai aparecer um outro Grêmio diferenciado. Vamos vir com eles no próximo jogo. Já vem com os dois. E a lateral, o Thiago Barbosa chorando também. Por que o Grêmio já não vai vendo outro lateralzinho? Já vai testando, já vai tentando, porque é pouco, meu. A gente tem que montar um time bom com raça, com sangue nos olhos pra subir pra Série A. Se for esse time cansado no toque-toque, parece que tava de boa. Era pra ter colhado o time do Guaranê. Tu já pensou que o Grêmio fez ali a pau e corda. E teve momentos que tomou pressão. E ali no... Janderson se movimentando. Gostei do Benete. Palmas pra Sizinho. É cedo, né? Primeiro jogo. Jogou pouquinho. Então vamos começar ali. Ai, é... Ídolo! Aqui tem torcedor do Grêmio. Qualquer um que chega. Dá uns tapinhas pro lado. E aí, é... Ídolo! Não, vamos com calma. Não dá pra tirar pra parâmetro ainda. Né? Vamos na mãe. Diego Souza bem colocado. Mas sabe. Diversas vezes se arrastando. Mas é aquilo ali. Caiu no pé dele. Chupa a bala. É... A nega tá na rede. Então é o seguinte. Tão feliz. Mais uma vitória do Tricolor. Mas ainda não me convenceu. No mais eu vou dizer pra ti. Não esquece daquela moral pra nós do maior bookmaker de palpitos esportivos do mundo. Que é o One X Badge. Porque amanhã tem um joguinho bom. Tem Botafogo em Nova Iguaçu. Tem aí lá. Atlético de Bilbao em Espanhol. Tem campeonato português. Tem jogo do Benfeita. Então ó. Dá aquela moral pra nós. Te cadastra lá no One X Badge. No mais tu já sabe. É tudo nosso e nada deles. É antes morto que vermelho. Moranguete caganeira está de batida e ladrão de água. Eu sei que tu tremei.